Então pessoal, estamos saindo aqui do camping, aqui do Internacional Camping e estamos indo lá para as cataratas do rio Iguaçu, aqui em Foz do Iguaçu Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos E lá na cidade de Foz do Iguaçu, onde estamos acampados, até aqui na portaria, deu 13km E nesses 13km a gente pagou 21,60 e o ingresso de entrada de R$ 63,00 por cada pessoa Agora você pega o ônibus que vai até lá nas cataratas com ônibus aqui de dentro do parque Agradecemos sua colaboração, vamos juntos a manter o parque protegido para todos os visitantes Agradecemos sua atenção e deseamos um excelente passeio O que você desce do ônibus circular que te traz de lado... Traz de lado a portaria, quantos quilômetros mais ou menos de lá até aqui? 12km 11km E nós tivemos de lá do centro da cidade, ou melhor, de lá do camping até na portaria Uns 13km, ele falou Então é isso aí, aqui nós vamos entrar na trilha, trilha das cataratas Pronto, iniciamos a trilha das cataratas Ele disse que tem mais ou menos 1,5km daqui até lá, né? E a informação que ele passou também era que a pessoa que tem alguma deficiência, né? Mobilidade Alguma mobilidade reduzida, né? O que ele falou Aconselhou descer na estação da frente Lá tem o elevador para você descer até as cataratas, né? E informou também que as cataratas tem uma altura de quanto? De 16? 26 andares? Caramba, 26 andares aí, né? Alto Bem alto, hein? 280 cachoeiras Ah, total tem 280 cachoeiras E já vamos começar aqui na primeira, né? Olha aqui, ó Que depois que a gente já entra na trilha das cachoeiras Já começamos a avistar daqui, olha Olha aqui Oni Excitação Sur assumed Todo Ohorou A contínciação Astención P específico Cam finan legg Loose É . 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 Aqui ó, esse é o elevador, tá vendo aqui ó, esse daqui é o elevador e a gente vai subir nele inclusive. Vamos deixar cair lá embaixo Então pessoal, o faredão da altura dessa cachoeira, principalmente lá na garganta do diabo ali, onde que é a cachoeira mais alta, tem 26 metros de altura o faredão. A queda da água tem 26 metros, não, tem 26 andares de altura, 26 andares de altura e é muito bonito, olha só, a água tá limpinha, verdinha e daqui a pouco nós vamos andar de barco aqui embaixo. Aqui ó, daqui a pouquinho nós compramos pra vir andar aqui, nós vamos andar de barco aqui embaixo, bem aqui embaixo, vou mostrar aqui ó. Então eu não sei se aqui ele sobe, eu acho que não, eu acho que é até lá ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então pessoal, aqui onde estamos é o lado mais privilegiado que se pode ter pra avistar aqui toda a cachoeira de Foz do Iguaçu, todas as quedas aqui de Foz do Iguaçu. Olha, aquele, esse lado de cá, olha, tá vendo ó, tudo que eu vou filmar aqui ó, tudo aqui é o Brasil, tá vendo, aqui é o Brasil ó, tá vendo ó, Brasil, o elevador aqui ó, tá vendo ó, né, que tem aqui ó, pra te levar na parte de cima lá do rio, né, tudo isso aqui é o Brasil. E esse outro lado de cá ó, esse lado aqui, já é a Argentina, tá vendo ó, então vamos ver aqui ó, que vai dar pra ver bem ó, esse lado aqui é o Brasil, né, e esse lado aqui ó, é a Argentina. Tem um corredor no meio ali ó, e daqui a pouco nós vamos andar de barco, bem aqui embaixo dessas cachoeiras, olha aqui ó, tá vendo ó, olha aí a cachoeira ali ó, tá vendo, nós vamos andar de barco daqui a pouquinho ali embaixo, que se chama o Macupo Safari, que nós vamos fazer, e olha só que beleza, agora aqui do lado do Brasil, nós temos um privilégio muito grande aqui, né, comparado ao lado da Argentina, porque aqui você vê toda a queda de água caindo, né, que cai aqui do nosso lado, olha só, coisa linda aqui atrás, olha aí. Então pessoal, olha aqui ó, aqui é o elevador, né, e aqui bem na frente ó, uma das cachoeiras que aí deve ter uns 20, uns de 15 a 20 andares de altura, agora a mais alta mesmo é aquela lá no fundo lá, tá vendo? Então aqui ó, essa daqui ó, tem aproximadamente de 15 a 20 andares, agora aquela lá no fundo ali onde eu tô apontando o dedo ó, tem 26 andares, não é metros, não é andares, olha um prédio de 26 andares que vocês vão imaginar, e aquele lado é o lado da Argentina, olha lá, tá vendo? Aqui ó, as quedas, a gente vem do lado delas aqui, e olha aí o elevador, que leva lá na parte de cima, olha só que bacana isso aqui ó. Pessoal, quando o rio tá cheio aqui em Pós-Iguaçu, essa água que você vê cristalina, conforme eu vou mostrar agora, hoje a água tá transparente, tá cristalina, e fica mais cheio também o nível da água, aí lá onde tá a passarela que o pessoal tá andando ali agora, ó, que eu vou mostrar, fica muito cheio de nuvens de água, né, forma aquela névoa de água, e você se molha todo, agora com o rio, nessa, nessa, seco do jeito que tá, quer dizer, não tá tão seco, né, tá bonito de ver, mas a água tá limpinha, cachoeiro ó, chega até ficar aquela espuma branca, conforme ela cai, a névoa, ela tem, mas ela é fraquinha, não chega a molhar quem tá lá na passarela, mas é, olha, muito bonito, olha aqui, olha, olha a água como está, cristalina, olha, dá uma olhada, ó. Água verdinha, cristalina, aquele outro lado lá, ó, como eu falei antes, ó, é argentina, ó, toda aquela muralha é lá, é argentina, ó, ali que tem 26 metros de altura, e olha a passarela, aonde o pessoal tá aqui, olha, tem uma névoa d'água lá, mas essa névoa não chega a molhar, é uma névoa até que chega refrescante, mas é muito interessante, olha aqui, ó. E daqui a pouquinho, nós vamos de barco lá embaixo, que a gente comprou, né, o ingresso, pra andar de barco lá dentro da canaleta daqui da Foz, né, do Foz, daqueles barcos em Flávio que eles fazem passeio, daqui a pouco a gente mostra lá. Tá aí, olha, não se esqueçam de escrever aí no canal da EMA pelo mundo, que nós estamos aqui em Foz do Iguaçu, estamos agora pra atravessar do outro lado da fronteira, e estamos indo rumo ao Alasca, isso, vamos mostrar muita coisa bonita nesse passeio nosso daqui até o Alasca. Então vamos aí com a gente, olha, tem Cordilheira dos Andes, tem América do Sul, América Central, tem os Estados Unidos, Canadá e o Alasca, então se inscreva no canal aí, pessoal, EMA pelo mundo, eu e a Margareth, nós estaremos indo, né, junto com mais alguns amigos, vocês se inscrevam aí. Se você já está no canal nosso inscrito no TikTok, entra lá no YouTube também, porque no YouTube o canal vai estar bem mais completo, né, a filmagem, né, vai estar bem mais completa. É isso aí, pessoal, vamos turquir mais um pouco aqui, ó. Tchau, 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 tchau.